Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza. Hoje, 7 de julho de 2022, agora são exatamente... Agora é quantas horas, meus filhos? Olha quantas horas aqui. Não ia falar a hora, não vou falar a hora. 12 horas e 46 minutos. No outro vídeo não falei a hora, não ia falar a hora desse aqui também, não. Mas olha só como tá ficando bonito. Olha só que coisa linda. O estádio do galão da massa. O estádio mais top do mundo, meu filho. Esse aqui é o mais moderno, é o mais top, é o mais chique. Esse aqui é sensacional. Fazendo um vídeo diferente aqui, mais aberto. Olha só que coisa linda. Top demais, meu filho. O estádio do galão. Parabéns aí. O povo aí que tá aí trabalhando aí a todo vapor. Para deixar o estádio do galão. O mais top do mundo. Vamos girar aqui. Top demais, rapaz. Sensacional, viu? Como que tá ficando bonito. Estádio do galão. A Arena MRV. Top demais. Esse aqui vai ser um vídeozinho também de 4 minutos. Mostrando todo o estádio. Olha só. Todo. Literalmente o estádio de ponta a ponta. Olha só. Que top. Sensacional. Maravilhoso. E, rapaziada, tem um bocado de gente almoçando agora. Outros almoçaram meio dia. Outros almoçaram 11 horas. Outros almoçam depois da 1 e tal. Que trem todo. E por aí vai, ó. Um 360. Literalmente um 360. Lindo demais. Finalizar o vídeo aqui. Vai ser um vídeo de 4 minutinhos também. Então, é isso aí, pessoal. Aí, ó. Home point não, meu filho. Tech 7 não, meu filho. Eu tô indo embora a milhão. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. A todos. Chegando aqui, ó. Falou home point já era. Aí, ó. Começou até a pitar aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.